Florencio acusa o governo de ao serviço do capital estar a empobrecer o país de forma intencional. Para o Presidente da Associação 25 de Abril, Portugal está perto da ditadura e a Europa à beira de uma guerra. Portugal está ocupado, não militarmente, mas financeiramente, economicamente ocupado. Vasco Lourenço, um dos rostos da Revolução de Abril, garante que quem está no governo tem, propositadamente, objetivos errados. O empobrecer o povo, o provocar desemprego, o criar a situação de terra queimada para a seguir tentar plantar de novo, começando quase do zero, é criminoso, na minha opinião. Não é falta de competência. Porque eu não quero acreditar que eles sejam tão estúpidos que não percebam, de facto, que assim não vamos lá à recuperação, mantendo o bem-estar da população. Estão a destruir o país, a arrasar por completo a população, a vender as mais-valias a patacos. É a ruína do Estado Social, do espírito de Abril, a democracia. Estão a destruir tudo o que tem a ver com o valor de Abril na sociedade. E a democracia é formal, mas até na formalidade da democracia há coisas que já estão a ser ultrapassadas. Informam uma situação que pode ser considerada já uma espécie de ditadura e não democracia. Porque quando pegamos na Constituição e dizemos em relação à Constituição, como o ministro Miguel Relvas disse aqui há tempos, que em momentos de crise, a Constituição é um fediver, é um pormenor. Isso são situações de ditadura e não de democracia. Nesta entrevista à agência Lusa, o capitão de Abril defende a saída de Portugal do Euro, conjuntamente com outros países em dificuldades. Caso contrário, avisa, a guerra é inevitável. Houve aqui, portanto, o entendimento entre o trabalho e o capital e isto tem funcionado em paz. Com a destruição do Estado Social, com a falta de solidariedade que está a haver na Europa, a Europa vai esfrangalhar-se e vem a guerra inelitavelmente. A ruptura violenta vai dar-se, prevê o presidente da Associação 25 de Abril, na Europa e em Portugal, tal e qual, lembra, como tem vindo a dizer, será a revolta dos escravos.